As palmas da crítica antes da palma de ouro em Cannes. O filme alemão Tony Erdmann recebeu o prémio da Federação Internacional da Imprensa Cinematográfica horas antes do anúncio do mais ambicionado galardão do Festival de Cannes. A comédia da realizadora Mara Nada confirma assim o seu favoritismo na corrida à palma de ouro. Para a presidente da Federação de Críticos, Mara Nada foi uma escolha refrescante para todos nós pois trata-se de uma realizadora reconhecida e uma excelente cineasta. Ela conseguiu atingir um novo patamar na sua filmografia. A comédia de Ada, uma das cineastas da chamada nova vaga alemã, conta o insólito e inesperado reencontro entre um pai e uma filha alemã em Salgurro, na capital romena. Trata-se do primeiro filme alemão a competir na seleção oficial de Cannes nos últimos oito anos. Segundo o enviado da Euronews, este prémio costuma abrir caminho ao palmarés final, mas outros filmes estão também na corrida. Quisemos saber quais são os filmes favoritos dos jornalistas aqui em Cannes. Este ano há muitos filmes sobre a realidade social. O meu favorito é o filme do romeno Munju. Eu gostei muito do filme de Cannes Woltz e, sobretudo, do filme alemão. Penso que Tony Erdman vai ser o vencedor. O meu favorito é o filme de Christiane Munju. Para mim, o filme Sierra Nevada, de Christy Puyuh, merece a palma de ouro. Acho que, ao fim e ao cabo, o meu favorito é Tony Erdman. O júri de Cannes, presidido pelo australiano George Miller, vai anunciar esta noite, a partir das 18 horas, em Lisboa, qual, dos 21 filmes em competição, vai receber a palma de ouro deste ano. .